Eu não invisto porque eu ganho pouco, investir é coisa pra rico. Olha, a bolsa de valores não é pra pobre, com salário que eu tenho nem tem como. Você já ouviu esse tipo de frase? Você já falou esse tipo de frase? Você pensa assim? Pois então isso vai acabar agora, nesse vídeo aqui, porque em 2023 você vai começar a investir. Fica comigo até o final. E aí pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano Fernandes e aqui eu ensino investimentos, eu ensino inteligência financeira e desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que eu posso te ensinar pra que você chegue à liberdade financeira. E uma das coisas que impede é a forma que você pensa. Eu tô fazendo uma série aqui de vídeos onde eu tô falando pra você, 2023 é o ano que você vai, de uma vez por todas, começar a investir. Mas antes de te ensinar a investir, antes de te ensinar a parte técnica, algumas coisas que você já tá procurando, você sempre tem que pensar, por que você não investe? Então é isso que eu tô fazendo nessa série aqui. Poxa, se você quer investir, por que você não investe? Porque tem algo te travando, e algo que tá te travando eu já digo que é. É você mesmo? É a sua cabeça, é a sua mentalidade, é a sua forma de pensar. Então no primeiro vídeo dessa série, tá aqui no canal, vou deixar aqui pra você ver. No primeiro vídeo eu mostrei por que você pensa assim. Porque isso é cultural, você nasceu dentro da matrix, e as pessoas querem que você pense dessa forma, que você seja ignorante financeiramente, pra que você seja controlado. Ah, você não acredita nisso? Bom, então depois você vai lá, assiste o vídeo, o vídeo rapidinho você vai entender, tá? No segundo vídeo da série, eu mostrei o principal motivo que impede as pessoas de investir, que é medo. Medo de investir. Tem medo de perder dinheiro, tem medo de errar. E aí eu mostrei lá três passos pra você perder o medo. E no vídeo de hoje, eu quero te mostrar que é possível você investir com o valor que você tem aí agora. Isso vai te deixar rico ou não? Bom, eu vou mostrar aqui pra você. Mas agora eu quero te provar que com menos de 10 reais, você é capaz de começar a sua vida de investidor. Então, que nem tá na minha camiseta aqui ó, keep calm and saia da matrix. Ou seja, fica calmo que eu vou te ensinar a sair da matrix aqui com calma, beleza? Vamos lá então. Esse é o vídeo da série que você não vai mais ter desculpa. Primeira coisa que eu quero deixar claro. A bolsa de valores em si, ela não é um caixa eletrônico. Ela não é uma máquina registradora, ela não é uma máquina caça níquel. Que você vai lá, aperta um botão e tira um dinheiro dali. Não é. Que fique muito claro isso. Investir é multiplicar o seu dinheiro. É colocar o dinheiro que você tem pra trabalhar. E esse dinheiro vai trabalhar e fazer mais dinheiro pra você. Não sai dinheiro do nada. Ela cria dinheiro a partir de um dinheiro. Aí sim ela cria bastante. Melhor ainda se você colocar todos os meses. É isso que eu vou explicar inclusive no próximo vídeo da série aqui. Mas vamos lá. Ah Luciano, eu tenho zero renda e zero reais. Então não dá meu amigo. Então a primeira coisa pra você é ter uma renda. Luciano, eu só tenho um dinheiro que eu vendi em um carro e eu tô sem renda de trabalho atualmente. Posso pegar esse dinheiro da venda do carro e colocar lá? Tem lá 30 mil reais. Posso colocar lá? Pode. Esses 30 mil reais vão se multiplicar e ao longo do tempo vão virar aí um bom valor. Dependendo de onde você colocar pra investir e quanto tempo deixar. Então pode ser um valor inicial ou de preferência um valor mensal também pra você colocar todos os meses. E eu vou te provar que nos investimentos que eu tenho em carteira hoje é possível você investir com pouco dinheiro. Lembrando que não é milagre. É cálculo, é processo, é trabalho. Onde você trabalha, faz um dinheiro e o dinheiro vai lá e trabalha e faz mais dinheiro pra você. É assim, caso você ainda ache que alguma, você vai investir lá numa ação e ela vai explodir e você vai ficar rico. Não, isso aí é loteria, cara. Isso aí não existe. É processo pra você ficar rico. Então sem enrolação, já vou mostrar pra você direto na tela aqui. Eu não vou só falar, eu vou mostrar pra você. A gente tá aqui no E-Box 6. O E-Box 6 é a nossa plataforma. Você pode assinar essa plataforma aqui. Ela tem seis funcionalidades. Tem um monte de coisa aqui. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição caso você queira assinar. É bem baratinho. Você pode inclusive testar por sete dias gratuitos aí. Mas eu já vou te mostrar aqui na análise. Eu vou aqui, por exemplo, em ações e eu vou colocar aqui a ação de uma empresa aqui. Vou começar com essa primeira aqui, por exemplo. Essa primeira aqui, na minha opinião, é a melhor ação da bolsa. Não vai comprar só porque eu disse isso. Isso aqui não é indicação de investimento. Na minha opinião, ela é. Não significa que você tem que ir lá sair comprando. Sempre você tem que estudar. Você vai ser sócio dessa empresa. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Então eu vou clicar aqui pra você. E aqui a gente vai ter as informações da empresa. Vou passar o mouse aqui. Você vai ver que ela está custando hoje R$37,43. Você vai ficar rico se comprar uma ação da WEG? Não, você não vai. Mas eu só quero te mostrar que é possível você entrar no jogo e começar. Ao longo dos meses você vai comprando mais. Faz parte da estratégia que você compre cada vez mais e seja cada vez mais sócio da empresa. Eu estou te mostrando que uma ação, a melhor ação da bolsa, na minha opinião. Você pode comprar por menos de R$40,00 uma ação. E mesmo que você tenha uma ação só, você já tem direito a receber uma parcela do lucro da empresa. É assim que a gente ganha dinheiro na bolsa de valores. Claro, relativo a uma ação, um pedacinho. Mas já tem, tá? Eu vou mostrar outra empresa pra você aqui, como eu prometi, tá? Por exemplo, a Grandene. A Grandene é uma empresa... Eu não olho muito cotação. No próximo vídeo você vai entender isso, por que eu não olho. Mas ela tá atualmente custando aqui, ó, R$6,10. Uma empresa de calçados lá do Rio Grande do Sul, meu estado, inclusive. Eu moro em São Paulo hoje, mas sou de lá. E é uma empresa que eu tenho em carteira. Também não é indicação pra você. Inclusive ela já ficou de quarentena na minha carteira, porque ela tava meio mal. Então eu deixei um ano sem comprar e sem vender. Agora vamos ver fundos imobiliários. Fundos imobiliários, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, MXR... MXR, aqui, ó, MXRF, ó, é um fundo imobiliário que você pode comprar por R$10,00, tá? R$10,00. Então eu tô provando pra você que é possível. Ah, Luciano, mostra outros fundos imobiliários. Eu vou pegar o primeiro aqui de novo, ó. Um baita fundo imobiliário também, R$136,00. Uma cota. Você já ganha aluguel no próximo mês porque tem essa cota aí, tá? Olha outro baita fundo imobiliário, HGLG, vamos ver, ó, R$161,00. E por aí vai. Ah, Luciano, mas isso é só renda variável e renda fixa. Eu consigo? Eu só vejo o CDB que dá pra investir com R$1.000. Então vamos lá. Eu tô aqui agora no site do Tesouro Direto pra você, tá? A melhor renda fixa que existe. E aqui, ó, os títulos do Tesouro Direto você consegue comprar, olha aqui, ó. Investimento mínimo, ó, R$35,00, R$34,00, R$34,00, R$126,00, R$125,00, R$54,00, R$38,00, R$30,00, R$40,00, R$39,00 e por aí vai. Luciano, isso é o que você tem em carteira? Eu hoje, depois de oito anos investindo, eu só tenho Tesouro Direto, fundos imobiliários do Brasil e dos Estados Unidos e ações do Brasil e dos Estados Unidos. É isso que eu tenho na minha carteira. Ações, fundos imobiliários e renda fixa. E ainda que tem alguns CDBs que você pode começar com R$1,00, como CDB do Banco Sofisa lá. Então, eu quero provar aqui pra você que é possível você começar. Investir R$10,00 por mês vai te deixar rico? Não, não vai. Mas pra você entrar no jogo, perder o medo, como foi do vídeo anterior, você pode começar. E outra, quando você começa a investir, que seja R$10,00 por mês, você começa a pegar uma mentalidade de investidor, uma cabeça de investidor. Você vai ver que vai cair um dinheirinho na sua conta no próximo mês, principalmente se for fundo imobiliário. Você vai ver, cara, se eu comprar mais uma, vai cair o dobro. E se eu comprar três cotas, vai cair o triplo. Aí você começa a fazer uma renda extra, ou consegue poupar um pouquinho mais. Você vai querer investir mais. Eu sei disso porque eu tenho 18.500 alunos. E tinha gente que nunca tinha investido e hoje diz que é. Cara, é o vício, né? No bom sentido é investir. Eles brincam que o shopping deles é entrar na corretora ali, ou entrar aqui no Tesouro Direto e fazer a sua compra do mês. Porque é prazeroso depois que você acostuma e gosta, e entende. Nessa série aqui eu tô trazendo isso pra você. Você vai começar a investir. Eu vou te ensinar a parte técnica ao longo desse mês aqui, mas eu quero que você primeiro quebre essas crenças e esses pensamentos que você tem. Inclusive, se você quer aprender a fazer o primeiro investimento na prática, o investimento mais seguro do Brasil, junto comigo, ao vivo, você já provavelmente já tá inscrito. Mas se você ainda não está, tá vendo esse vídeo agora em janeiro de 2023, no dia 30 de janeiro, finalzinho do mês, eu vou fazer um aulão de 3 horas ao vivo pra você. Eu vou fazer e vou mostrar como abrir conta na corretora, como montar reserva de emergência e como fazer o primeiro investimento na prática. E antes disso eu vou dar 5 aulas de inteligência financeira pra preparar você pra ganhar menos, pra gastar menos, ganhar mais, aprender a ter dinheiro pra investir todos os meses, pensar como rico, tá bom? Tudo isso, primeiro link na descrição aqui pra você fazer sua inscrição no desafio 30 de janeiro. Gostou desse vídeo? Então continua acompanhando a série aqui, tá? Dá o like nesse vídeo, encaminha ele pra alguém, tem mais um vídeo ainda, o quarto vídeo da série, que eu vou mostrar um pouco de como é a minha filosofia de investimentos pra você entender como que fica rico afinal nos investimentos, tá bom? Se gostou, realmente dá esse like aí, encaminha pra alguém esse vídeo e se inscreve no canal pra você não perder nada da série aqui. Se inscreve no desafio dia 30 de janeiro. Quero te ver lá junto comigo, ao vivo, fazendo seu primeiro investimento. Tamo junto, valeu, pense nisso, seja inteligente, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!